E aí pessoal, beleza? RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. RimaSlogAD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Tá ligado, eu mato a baleia do improvisado Meu mano, tá ligado, a rima alucina Erras putz, entra no carro, com o peito, aperta a buzina Aperta a buzina, essa rima é fraca, eu juro que eu ouvi Eu vou apertar a buzina porque eu atropelo o Johnny Passa em cima de você, cara é o beck, bim-bim Para chegar, tá ligado, o Johnny se alucina Quem quer atropelar, aperta a buzina Meu mano, tá ligado, deixa eu te picar Se eu atropelar você, o meu carro vai voar O seu carro vai voar, por isso o bim-bim vai Porque eu formato de bola, eu posso pra você Eu posso quebrar você e o seu carro Me chama de quebrar bola Você não é um quebrar bola Sabe meu mano, você vai ficar na história Você falou que é bola, meu mano não tem coito Porque agora eu vou encaçapar essa bola 8 Ele vai encaçapar a bola 8, acho que não Porque você não rima aqui comigo Você não é meu inimigo Vem encaçapar a bola 8, tá nascido um cadmico Para de graça Eu te mato aqui na praça Vai sair com a perna torta E você que comeu a bola Eu tô achando que era ovo de codor Ovo de codor não, o que que tem a ver Essa rima é muito clichê Porque você sai do choro Pra ganhar de mim, melhor você procurar A dança dos ovos de ouro Para de graça Sabe que eu te arrebento nessa praça Já perdeu? E o que te resta é ir pra casa chorar E fritar um ovo nessa testa A brasa não fume, não bebe Aí cê dá falha Esses são os seus quesitos Pra vir ganhar batalha Por isso que você pede ajuda O meu quesito pra ganhar batalha É eleitura, o que eu te estuda? É eleitura o que meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado Não ganha nada nesse improvisado Cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela Sabe por quê? Cê não tem cadência Não pago de favela, eu fico quieto Pois ela tá na licença É isso aí, foi mal, rapaziada Depois dessa eu tive que rir Cadimarola, nunca pisou na favela Nem pauta, nem pauta na bola Cê falou bem, vai, não é competente Tive que rir, vou dar um soco E pagar o tratamento do seu dente O seu estroco, enquanto eu fazia Acima na boca, já nasceu outro É verdade, meu mano, que eu nunca apanho Nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez Tinha um no céu da boca Agora vai ter seis Agora vai ter seis A ideia é louca Experimente esse bagulho que você gosta na boca Meu mano, calma não e louqueza Eu quero ver depois o otário Deve essas duas cabeças Farei de dente de boca Essa que é improvisada É o que tem na boca Você que coloca vai disparar Tá ligado Dentro da sua casa Você vê amassado Que pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Show os MC pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Eu não vi porque eu moro lá no RJ Sabe que é mó viagem, então deixa de ser idiota Mas fica tranquilo, meu mano, sem preconceito Cheguei hoje pra te bater Cê vai apanhar do mesmo jeito Mano, cê tá de viagem Não mete essa desculpa Pra te espancar eu pago sua passagem Tá tranquilo Sabe que é mó viagem do bacilo Ah, para de graça, meu mano Pô, quero ver pagar Porque tu só sabe falar Fica pensando que é sábio Paga minha passagem Como se o seu pneu ficou lá na BMW Tudo bem, meu mano Essa é a parada Esquece faca minha rima que é afiada Porque você tá de viagem Paga sua passagem Pra esbarcar MC de passagem Aí acabaram com a gracinha do idiota Olha pra cara desse mané Foi de BMW e teve que voltar a pé Não é assim Eu levo meu berço aqui do começo ao fim Cê tá ligado ver se isso é ideia Isso é postura Cê acha que vão furar seu pneu na aldeia Mas você acha que foi eu que furei seu pneu Fica tranquilo, meu irmão Isso é batalha Eu só tô te atacando Não vai levar pro coração Aí, essa você se fudeu Não foi você Mas se tá aplaudindo O problema é seu Até porque esse é meu tempo Você é influencer, Tony Você é exemplo Isso é batalha A intenção sempre é boa, mano Fazer rima Nunca pronta Aí nunca ator Eu chego junto E a barata tonta Vai voltar tranquilo Que meus versos vale ouro Agora eu te misturo Agora eu te misturo Eu te amassar esse besouro Não arruma nada Que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro Mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar Que a rima é tectônica E acabam com a barata Num pique da bomba atômica Num pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você Morre na chinelada Mas é gordão Vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta Eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário Cê fica tremendo Eu sei Então não corre não Porque o bagulho é louco E nós vive a improvisação E uma barata que nem essa Nada amedrotadora Amedroncadora Eu sou a barata voadora Você não precisa Mas segue pra fila Uma noite de boca Se eu chego você corre Demorou parceiro Mas eu faço de R a B Pedir o terceiro Não vai ter pra onde você correr Se é barata voadora Só lamento Tomou uma voadora Eu saio foando daqui Que ainda dá tempo Não dá tempo de correr Porque meu parceiro Esse é meu rolê Cê negou com boa noite Agora eu vou entrando no caminho Vou te mostrando que Mesmo assim cê morre sozinho Sabe por que é que cê morre sozinho? Barra de zona norte Mas na norte eu só conheço o Renanzinho Porra Enquanto você vai tomar porrada Agora eu vou te amastrando Na sua caminhada Eu sei que sou apontado Eu sei que eu sou julgado Mas só ganhou colisão Porque eu espalho que era jurado E tem qualquer tiro Botando no prado E agora ele tá me empolgado Mas você não vai passar de um frustrado Não tô entendendo Esse é o senhor até cá Porque eu sou verdadeiro Eu não me sinto atacado Fala do Renan Ele é meu parceiro Você não comou na norte de FP Você não comou na luta de perigo Eu correi na norte do RJ Bate você em todos os seus amigos Bate você em todos os seus amigos Bate você em todos os seus amigos Você não comou na luta de chão Vai chorar Você não comou na luta de chão Tu não comou na luta de chão Se eu tô tão lá em Paula Até que me bateu Inverno e metes Isso é mentira, isso nunca que aconteceu E quando eu vou mostrando Só te mostro que eu prospero Bate no tanquinho, no colisão Toda vez que cê brotou pode dar dois a zero Blá, 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 blá Blá, 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 blá Desculpa de quem tá perdendo a batalha E não sabe quanto vai chorar Se bote no seu lugar Bota uma rima na mesa Quem sabe assim sabe trocar Hoje tá rimando, tá mostrando talento Caraca, Jhonny, pensei que o Prado E ainda tava aqui dentro Bordo do peso O crescimento vem regime Tá no bolso aqui do Jhonny E no bolso do teu time Não Espera um pouco, que que aconteceu Eu sou a Rina no bolso, quer falar de bolso Depois do desastre, você conhece o meu E aí Johnny, o seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mark da mão dele Que sozinho já biquí não consegue Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto na moral o espanto da tristeza Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo Melhor se dar uma segurada Porque você não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 fica falando Que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez, sem o rim não foi nada Você pode tentar ser o jogador do ano Que se eu tiver no time, você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco Que você entra no jogo, não passa do meio de campo Seu jogador que não sobe no ringue Você tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cúbrio da luta Cúbrio da luta Cê não entendeu o que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campos, o hipocampo Meu vó que é a grande área, meu vô é tipo o Romário Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós Porque tá ligado você vai morrer a sós Eu nunca erro um parte, mas eu pinto a ligação Só que você tá ligado E agora nessa você já pede pro prado Você é um roubar então vai ser deputado Cê não joga mais seu jogador aposentado Não tá ligado, não vou morrer com você O hipa do jantar na linha Como olha a volta, a volta ia pra deputado Jogando você pra em linha Eu sou eu, seu deputado Mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94 Alguém tem falta de história Alguém tem falta de tentar Mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que agora se pede pro prado Ele é avançado, ele não deixa pra depois E aí, isso acontece que vem em 94 E também não vai ser deputado em 2028 Vai entender o opário Em 94, devia a Copa pro Brasil Em 2022, a Copa Nacional de São Paulo 3, 2, 1, e lá Mata, você virou a mentirá Prevendo o futuro pra conseguir arrancar grito Na verdade, você nunca vai arrumar nada Se for o que a gente for no seu lugar, eu acredito São Paulo daqui é o nacional São Paulo vai chegar na final É o que todos eles sempre falam Na toda a gente for no seu lugar E aí, esse copo no final Eu não vou falar o quê? É o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu não sou a mentirá Mas eu sei o meu sonho Isso é que eu sou predestinado Talvez, se o Kante fosse Aí ele seria um humano Tá, vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, nesse estilo tá faltando É o que todos eles sejam Porra, ela vai dar o seu Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Ah Ah Vamos lá Viva Neste time está faltando Mas não quero nem desafeto 94 também já faltava Mas foi pra final com o Romano em Prevento Então acho que pode fazer falta Você sabe que o meu banco é reto Sempre falta, meu time faz falta Ainda bem que eu sou um jogador completo Famoso agora Porque cê bate no cara e ninguém vê O cara te dá uma surra e a batalha vai e estoura Para de chorar Você tá ligado que isso é irrelevante A voz do povo é a voz de Deus Eles votam em mim e com Deus Hoje você fala sobre o Cante Você tá ligado, mano, que o Cante anima Você é um bom MC, mano Para de chorar quando faz rima É, eu tava falando com Deus e era sobre o Cante Realmente, meu mano, eu tô confessando Senhor, eu matei um MC na batalha E isso na minha mente está me azuclinando O cara Ae, tio, tem mais, tem mais Até porque eu represento o São Paulo inteiro Não representa apenas a quebrada que eu vi Não fala com a voz de Deus e está com você Porque aqui cê é Tupã, fora cê é um curubim Rima eu tô topando Presta atenção, meu verso incendeia Eu matei o MC, ah não Já tem edição 3 que você perde pra mim na aldeia Ai, cê presta atenção Até porque sua guima é de caderno Falou que matou o Cante pra Deus Só que foi com mentira Ai, Deus foi e te mandou pro inferno Sabe qual que é a fita Mas sinceramente Você tá ligado Rap é meu signo Eu fui pro inferno Desafiei o diabo Ele ficou com medo E viu que eu sou maligno Ae Eu perco pra você na aldeia Tá ligado A rima repara Eu colo na aldeia Nas outras semanas Eu tô em outras quebradas E quem disse que eu vejo a sua cara Pode crer Presta atenção Porque na guima tá por hip-hop Sério Que você é maligno Enquanto que o mal um dia Salvou o hip-hop Ae Você tá ligado Mano Eu faço improvisação Você é maligno Eu sou amor A voz de Deus vai salvar esses coração Tá ligado Eu tô já tô rimando Camarada Sinceramente Meu truta Você vai tomar um pau Não A maldade Vem dos engravatados A gente só tem maldade Que é feito colateral Ae Sinceramente O truta Tá ligado Que você tomou um pau Quando o cu lá do mal Salvou alguém Sou Ying Yang Tonical Pro lado bem O lado mal Boa Boa Boa